Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sujei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho Eu trabalho, eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata O nome é Canal Cube do Brega Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata, a saudade mata Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Alô, Deus! Grava os tops da pisadinha É volume 3 Daí, IMS, os tops da pisadinha Ele é meu patrão E é muito ocupado E tem uma modinha Uma Hilux e um Camaro É bonzinho comigo E eu faço seus recados Me empresto a moto E também o seu carro Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Me dá o carro dele, me dá a moto dele E pra mandar recada, ainda pega a mulher dele Me dá o carro dele, me dá a mulher dele E pra mandar recada, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele E essa vai, pra quem é patrão Cuidado bicho Ele é meu patrão E é muito ocupado E tem uma modinha Uma Hilux e um Camaro É bonzinho comigo E eu faço seus recados Me empresto a moto E também o seu carro Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Me dá o carro dele, me dá a moto dele E pra mandar recada, ainda pega a mulher dele Me dá o carro dele, me dá a moto dele E pra mandar recada, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Eu acho é bom quando o bicho é besta Ando no carro dele, ainda pega a mulher dele Abraço nosso amigo Jota Santos Alô, Vadim das Bananas Da ILS, os tops da pisadinha Não tem jeito no mundo, a não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado em balandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu, o amor da sua vida mais velho Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais velho Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito no mundo, a não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu que era eu Que eu te amava todo dia Mas nunca percebeu que era eu O amor da sua vida Mas perdeu que era eu Que eu te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tardes demais, problema seu Alô Tito, divulgações Eu era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Março mora na cidade Procura melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa cabogon Do jeito que ela me olhou E começamos sem contrair na seu amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, a filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, a filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Alô Juarez, chama na percurso Eu era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Março mora na cidade Pela menina da cidade, a filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Alô DJ, Rio de Marley O fenomenal A galera do Paulista Alô Bertinho É de mil produções Essa galera é massa Aí, INS, ou se top está pisadinha Mas quem não vinha tarada E malvada Me jogou na cama E foi só tapa na cara Mas quem não vinha tarada E malvada Me jogou na cama E foi só tapa na cara Eu disse, toma, toma Ô toma, damada Eu disse, toma Toma, ô toma, damada Eu disse, toma Toma, toma Ô toma, damada Você bate em mim E eu bato na sua raba Eu disse, toma Toma, ô toma, damada Eu disse, toma Toma, ô toma, damada Eu disse, toma Toma, toma Ô toma, damada Você bate em mim E eu bato na sua raba Estourou O que não vinha tarada, rimalvada, me jogou na cama e foi só tapa na cara Ai que não vinha tarada, rimalvada, me jogou na cama e foi só tapa na cara Eu disse toma, ô toma, ô toma danada Eu disse toma, ô toma, ô toma danada Eu disse toma, ô toma danada, você bate em mim e eu bato na sua raba Eu disse toma, ô toma danada Eu disse toma, ô toma danada Eu disse toma, toma, ô toma danada, você bate em mim e eu bato na sua raba Meu nome é Teocedês, estamos todos aí! Eu disse toma, ô toma danada, você bate em mim e eu bato na sua raba Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem você é tão ruim, mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijos Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Alô, Chiquinho, Cedês Esse é o Potência de Chique Chique Meu parceiro, sei que o Cedês O Moral da Bahia Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem você é tão ruim, mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijos Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo E essa vai pra galerinha de São Paulo Alô, Deval, nosso parceiro Didi E essa vai virar um bebo E essa vai virar um bebo O que as novinhas chamam de dança É vocês que vão fazer Vou fazer uma seleção E vou ter que escolher Você, 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 você que vai fazer Você, você, você que vai fazer Faz quadradinho, saando 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 quadradinho, O que a novinha chama de dança É vocês que vão fazer Vou fazer uma seleção E vou ter que escolher O que as novinha chamam de dança É vocês que vão fazer Vou fazer uma seleção E vou ter que escolher Você, você, você que vai fazer Faz, 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 faz Faz quadradinho, saia, ando quadradinho, saia 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 Ando Faz quadradinho, saia, ando quadradinho, saia Ando quadradinho, saia, ando quadradinho, saia Ando quadradinho, saia, ando quadradinho, saia, ando No quadradinho sarrando É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Sobra ser ok, a unha tá ok Ou brota no balhão pro desespero do seu ex Ou brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Sobra ser ok, a unha tá ok Ou brota no balhão pro desespero do seu ex Ou brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E essa vai tocar na barbearia LS É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Sobra ser ok, a unha tá ok Ou brota no balhão pro desespero do seu ex Ou brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Ou brota no balhão pro desespero do seu ei Ou brota no balhão pro desespero do seu ei Se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E aí Félix, divulgações, o portal de chique-chique, tudo ok Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui é liás, bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu paixão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Alô Maciel, a galerinha da Nova União Mas tá rolando que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui é liás, bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu paixão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Alô meu cumpadi, meu parceiro gay, lá em São Paulo Da ILS, os tops da pisadinha Se você não me disser, a verdade Não tem como eu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te inspirar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade por dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te inspirar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade por dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alô, minha galera Daí da Xambron Alô, Miguel Quintana Xambron Quintana Xambron Quintana Xambron Tchau.